Percebe e entende Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois já sabem te amar E se por acaso a dor chegar ao teu lado Vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família É com alegria que eu, Mira Linhares, apresento o cerimonial de aniversário da senhora Iracy Carvalho Gostaria de pedir a atenção de todos para darmos início a um dos mais lindos e significativos momentos na vida da aniversariante e da família E para uma noite como esta não poderia deixar de faltar de falar das pessoas que foram muito importantes para que a alegria na vida da nossa aniversariante fosse completa Então neste momento vamos receber com muito carinho e também com uma calorosa salva de palmas os personagens principais dessa linda história escrita por Deus A qual vocês foram convidados porque fazem parte que os 50 anos da dona Iracy sejam completos Para dar início vamos chamar eles os personagens principais dessa história Os primeiros Os primeiros O primeiro filho A primeira nora O primeiro neto O primeiro amor O primogênito Primeiro vazio preenchido na vida do casal Para abrir a festa Vem aí Kleiner e sua esposa Letícia E o pequeno O pequeno O seu filho Pedro Aplausos O Big Ben Pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção Um novo amor Chega O segundo filho Aquele que fez O que era família Virar um time Venha pra cá Cleimerson Com sua prima Leane Podem aplaudir Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o alça houvesse Ele já era Deus Se revelou Se revelou Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Amigo É aquele que te dá Um pedacinho do chão Quando é terra firme Que precisas Ele Mais que um amigo Compadre A quem o seu próprio filho É confiado Um irmão Ela Comadre Prima de sangue A irmã que não nasceu Do mesmo útero Não podiam faltar aqui O casal Conceição E Elzimar Se é pra eles É mais forte Quando estou em alto Máreas ondas Vem me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás com mim Posso ouvir a tua voz E dizendo Por que tem desmedo Por que tem desmedo Dona Iracita tem três irmãs E um irmão Dona Geza Não veio Dona Margarete Também não Mas em algum lugar do Maranhão Elas estão felizes Em serem aqui representadas Por suas respectivas filhas E sobrinhas de Dona Iracita Venham meninas A brilhantar Ainda mais esse momento Geza e Carol Podem aplaudir O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás com mim Posso ouvir a tua voz E dizendo Por que tem desmedo Por que tem desmedo Por que tem desmedo Por que tem desmedo E a Dona Iracita E a Dona Socorro Irmã mais velha de Dona Iracita Ela veio Não, mas a filha dela está aqui e muito bem acompanhada É o casal Maria Iduil Aplausos Quando estou em alto mar e as sombras vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua conversa De que sempre estás comigo Dona Iracy e o seu Mendes têm um terceiro filho Esse sobrinho de sangue e filho do coração É claro que não podia faltar Aplausos para Leandro e sua esposa Jacilane Quando estou em alto mar e as sombras vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa Quem aqui conheceu a mãe da Dona Iracy? Dona Maria Luisa já está namorada celestial Mas está presente aqui sua irmã gêmea Uma segunda mãe para a Dona Iracy Merece os aplausos Ela é a Dona Raimunda A tia pequena como é conhecida por todos Gostaria se ela puder ficar de pé Para receber esses aplausos Só para o povo conhecer Quem é a tia pequena que é querida por todos Está tranquilo Todos já viram essa senhora muito simpática Seja muito bem-vinda nesta noite Tia pequena Mais um aplauso para ela? Senhoras e senhores Como o tempo Nossa vida não para Vamos adquirindo experiências Maturidade Assistindo o grande espetáculo da vida Passando diante dos nossos olhos E com ele A realização dos nossos sonhos e objetivos Aprendemos muitas coisas Muitas fantasias de criança se vão E outras já não mais fantasiosas E sim metas se formam Durante esse percurso Existem momentos que jamais serão esquecidos Fazer 50 anos Fazer 50 anos é com certeza um deles Uma felicidade imensa Junto com essa data tão especial É aí que acreditamos que somos capazes De fazer tudo o que nosso coração deseja E o nosso desejo hoje É que todos esses sentimentos Bons E todas essas emoções Continuem Por muitos e muitos anos Peço que todos fiquem de pé Neste momento Para que possamos receber Ela Que literalmente É Como ela denominou Um verdadeiro milagre de Deus Acompanhada por seu esposo O senhor Mendes Venha coroar esta noite Com a sua luz A sua fé E a sua imensa gratidão Completando mais uma primavera Vamos receber A senhora Iracy Carvalho Podem aplaudir Percebe E entende Que os melhores amigos São aqueles que estão Em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos Mais difíceis Da vida Eles sempre Estarão Por perto Pois só sabem Te amar Está linda A nossa Iracy Vamos aplaudir Mais uma vez Chega Ao teu lado Vão estar Pra te acolher E te amparar Pois não há nada Como um lar Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Sempre está Tua família Às vezes Muitas pedras Surgem pelo caminho Mas em casa Alguém feliz Te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza Tire a sua Poder se sentar Aplaudindo Nesta noite Que a nossa Aniversariante Já está No lugar Onde ela merece Um lugar De honra Nesta noite Rodeada Por sua família E seus amigos E seguem As emoções Pois como falei A Dona Iracy É um verdadeiro milagre E esse é o motivo Para estarmos aqui Nesta noite Celebrando mais uma primavera E a partir de agora Teremos uma celebração De gratidão a Deus Pelo grande milagre recebido Afinal Dona Iracy Está curada Quem se alegra com isso Nesta noite Aplauda bem forte E a partir desse momento Eu peço a atenção E o silêncio De todos Para esta celebração E para esse momento Eu passo a palavra Para a irmã Teresinha Com os aplausos De vocês Boa noite pessoal Boa noite Então hoje nós vamos começar A grande festa da gratidão A Iracy Nasceu de novo E nós nos alegramos Com essa nova vida Que Deus lhe permitiu De viver E reviver Então todos nós Que somos amigos Da Esse é o nome Estou ficando velha Da Iracy Então nós estamos felizes Agradecidas a Deus Por esse grande milagre da vida Por isso iniciemos agora A nossa celebração De gratidão a Deus E a Iracy Que teve paciência Que teve muita esperança Muita fé E acreditou no nosso Deus Que é o Deus da vida Iniciemos Por tudo Dá graças Por tudo Dá graças Quem sabe canta Por tudo Dá graças 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 Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Em nome do Pai E do Pai E do Filho E do Espírito Santo Estamos aqui Pra que viemos? Para louvar E agradecer E agradecer E adorar Estamos aqui Senhor Ao Teu discorso Para louvar E agradecer Vem dizer E adorar Te aclamar Teus trino De amor Meus irmãos E minhas irmãs Nesse dia Tão especial Em que nos encontramos Aqui E que Iraci Nos reúne Como família Como amigos Mas também Essa família De Cristo Para celebrar A vida A vida De Iraci E nessa celebração A gente trouxe Esses símbolos Que pra nós Representa Também a vida Representa A restauração De uma nova vida A luz Que é um símbolo Tão importante Pra nós Que nos ilumina Que nos conduz Na nossa vida E principalmente A luz Da palavra De Deus A vela Sinal Dessa luz Interior Que cada um De nós Carrega Que cada um De nós Leva na sua missão Na sua vida E na sua partilha A areia A terra Que também É um símbolo De vida E principalmente Nesse dia De hoje Em que a gente Lembra Também Daqueles Parentes Amigos Pessoas Que conviveram Com nós E que hoje Estão Diante Do Pai Queremos Celebrar A vida A vida De cada um De vocês A vida Dos familiares Da Iracy Da família Que nos acompanha No Maranhão Através da live A todos nós Escutar A palavra De Deus Que vamos ouvir Agora há pouco Traz pra gente Esse conforto Que Deus Independente Do que nós somos Independente Do que fazemos Ele nos ama Nos ama A ponto De dar A sua própria Vida Por nós E nós Só temos Nesse dia A gratidão Só temos A agradecer A ele Por essa oportunidade Única Que a vida A gente só tem Uma vez E precisamos Aproveitar Ela O máximo Que ela Nos favorece Aquilo que ela Traz pra gente E se precisamos Nos renovar Como eu acredito Que a Iracy Nesse processo Se renovou Que nós Aproveitemos Essas oportunidades De nos reconciliar De mudar Aquilo que a gente Precisa mudar Dentro de nós E cada vez Mais abrir O coração A Deus Porque é só ele Só ele Que nos Transforma Só ele Que faz A gente Descobrir O que há De melhor No outro Através Do seu olhar Então que nós Possamos Nessa celebração Da vida Da Iracy Celebrarmos A nossa amizade A nossa vida A vida De todos Aqueles Que nós Gostaríamos Que estivessem Aqui também Conosco Onde está a palavra Invoquemos O Espírito Santo Espírito Santo Vinde Ora em mim Ora em mim Espírito Santo Vinde Fala em mim Mais uma vez Espírito Santo Vinde Ora em mim Espírito Santo Vinde Vinde Fala em mim Vinde Vinde Curar Vinde Vinde Curar Vinde Vinde Libertar Nossos Corações De toda Opressão Vinde Transformar Vinde Incendiar Traz Fogo Do céu Neste Lugar Incendei Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Senhor Incendeia Incendeia Minha Alma Incendeia Minha Alma Senhor Espírito Santo Vinde Ora em mim Ora em mim Espírito Santo Vinde Fala em mim Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos A esperança não decepciona Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado Dificilmente alguém morrerá por um justo Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer Pois bem, a prova de que Deus nos ama e que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do Seu Filho Quando mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Sua vida Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo E por Ele, que já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação Palavra do Senhor Graças a Deus Esta leitura diz muito bem o que a Iraci e sua família viveram A esperança, não é, Iraci? Estava lá muito doentinha, mas a esperança em Deus estava forte Não é verdade? Então São Paulo diz para nós hoje, olha gente, nós temos que ter esperança Porque Deus nos amou tanto que Ele mandou o Seu Filho para nos salvar E Ele mandou o Seu Filho quando nós éramos pecadores, quando nós éramos fraquinhos Então a esperança é a chama que deve estar ardendo sempre dentro de nós Em qualquer situação da vida, momentos bons, momentos não bons A esperança tem que sempre estar acesa E essa esperança depende só de nós Depende daquelas pessoas que nos educaram na fé Quando nós fomos batizados, nós recebemos a fé Mas os nossos pais nos conduziram nessa fé Para que a chama desta fé Prosseguisse em nossos caminhos até a nossa morte Portanto, São Paulo nos adverte hoje Vivam de esperança Porque Deus deu a prova de que Ele realmente nos amou E continua nos amando Só Ele foi capaz de mandar o Seu Filho E o Seu Filho disse Sim, pai, eu vou para salvar a humanidade Então, neste momento que nós estamos vivendo Juntamente com a Herací e toda a sua família Todos nós somos amigos da Herací Então, vamos aprender nesta noite Levar dentro do nosso coração Essa esperança que sempre tem que estar viva dentro de nós Aconteça o que acontecer Vamos viver com essa e desta esperança em Jesus Cristo Porque Ele já nos salvou Então, com essas palavras Nós vamos continuar a nossa celebração de gratidão a Deus Porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus Nós somos todos filhos de Deus Deus é nosso pai e nós todos somos seus filhos Independente de religião, independente de cor, independente de raça Somos irmãos, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue por nós E Jesus Cristo, a única oração que Ele deixou para nós Foi a linda oração onde Ele se dirige ao Pai Dizendo, Pai Nosso E este Pai, que é nosso Pai Neste momento desta oração Nós vamos cantar juntos com as meninas Eu não sei se vocês sabem a música Mas acho que sim E vamos cantar imbuídas do espírito de que todos nós somos filhos de Deus Todos Não tem exceção Não tem excluídos Todos somos filhos de Deus Vamos ficar de pé para cantar essa linda oração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o seu nome E venha a nós o teu reino E seja feita a vossa vontade Pai nosso Pai nosso Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Me esqueci Me esqueci Que o teu amor Que o teu amor Vela por mim Vela por mim Que seja feito assim O alimento O alimento O alimento Desse dia Pai nosso Pai nosso Pai nosso Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci Que o Teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim Meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci Me esqueci que o Teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos de todo mal Amém Continuemos em pé e vamos agora receber a bênção de São Francisco Eu vou cantar e vocês vão cantar Amém O Senhor nos abençoe e nos guarde Amém Amém O Senhor vova o Seu rosto para nós E nos dê a Sua paz Amém Amém Bendito Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que a bênção de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo Esteja sempre conosco, nos dando a esperança e nos mantendo na fé no Seu Filho Jesus Cristo Amém Vamos fechar com uma música do Padre Fábio de México Tudo é do Pai, porque tudo é dele, toda honra e toda glória Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado dela sou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me ressusou o pecado Hoje eu sei, hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vim mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vim mais forte ao meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Vim mais forte ao meu Senhor E me cura por amor Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca sou fraco e pecador Você chegou sem avisar Me fez sorrir Me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 A Ti, Senhor E a minha alma se acendei E a iluminação Meu coração agora é bem mais E minhas mãos me alcançam Foi na paz do coração Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Eu vejo o céu, eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande o teu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer E é por isso que eu canto Aleluia 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 Meu barco Não afundará porque comigo meu Deus está Meu barco Não afundará porque comigo meu Deus está Ele ordenará e o mar se acalmará 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 Se acalmará Meu barco Não afundará Não afundará Porque comigo Meu Deus está Meu barco Não afundará Não afundará Porque comigo Meu Deus está Ele ordenará Ele ordenará E o mar se acalmará 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 Dando continuidade nesta noite A esta celebração maravilhosa Eu gostaria, eu não peguei nomes, exatamente para ser surpresa Para ser espontâneo, para ser natural Quem gostaria de prestar alguma homenagem esta noite A nossa aniversariante Alguém gostaria de dirigir algumas palavras de felicitações A dona Iracy Pode levantar a mãozinha e pode vir Depois eu vou passar para a família, claro, né? Mas aqui nos convidados, alguém gostaria de desejar Muitas felicidades para o nosso aniversariante? Alguém entre os convidados? Então eu vou para a família Alguém da família, a palavra está com vocês Eu passo para quem quiser Em seguida, seu Mendes E depois nós vamos ouvir a aniversariante Alguém da família, o filho? Boa noite pessoal Eu acho que aqui Primeiramente eu estou nervoso Muito nervoso Eu acho que todo mundo aqui já me conhece Quem não me conhece é o Cleiner Filho mais velho da Iracy Primo preferido do Leandrão Irmão preferido do meu irmão Minha mãe Não é o substantivo É um adjetivo Eu não vou olhar para a senhora Porque senão eu vou chorar Também não vou olhar para a minha madrinha Porque eu vou chorar Super mãe Super avó Adoro fazer aqueles docinhos Final de semana Acho que muita gente aqui Já teve a oportunidade de experimentar Muita gente diz que eu sou parecido com ela Calma Mas ela não é calma Ela é só reservada Meu pai sabe No início desse ano A gente passou Por um momento muito difícil Foram mais De 30 dias Mas o dia Mais difícil para mim Foi a segunda noite Meu pai Passou Segunda-feira a noite com ela A gente não sabia Da gravidade que ia ser Eu fui passar Terça O dia Para ele poder descansar Quando eu saí de lá Terça Que eu fui me despedir dela Ela começou a chorar Se despedindo Como se não fosse Me ver mais Aquilo ali Porque Pardiu meu coração Foi o dia mais difícil Desses mais de 30 dias Mas a gente venceu Não foi fácil Mas a gente venceu Durante todo esse tempo A gente teve A ajuda de todos vocês Com palavras positivas Com orações Com promessas Vocês fizeram tudo o que podiam Eu agradeço a todos vocês Teve Algumas pessoas Que tiveram mais próximas A Arice Minha madrinha E outras pessoas Mas eu vou agradecer Em quatro Em especial Minha esposa Letícia Que Era quem estava comigo Todo o tempo Atendendo os telefoninhos Recebendo os boletins Do hospital Algo muito difícil Para passar a notícia Para a família Eu vou agradecer A minha amiga Orlando Conheço ele Desde criança Estudamos juntos Muito tempo Quando Acabamos nos afastando Mas quando ele soube Que minha mãe Estava doente No mesmo hospital Que ele Dava plantão Ele sempre foi solícito Sempre teve presente Mesmo Sobrecarregado De serviço Naquela época Que estava o mundo Da covid De Manaus Mesmo com Pessoas Da família dele Doente Ele Sempre teve presente Explicando os exames Falando palavras positivas Dando muita força Ao meu irmão Que Estava muito frágil Naquela época Mas nunca deixava De estar do lado Do meu pai Apoiando Às vezes a gente brigava Estava nervoso As situações Não era fácil E ao meu pai Que Mesmo Psicologicamente Destruído Emocionalmente Destruído Feio de tudo Tudo que podia Para trazer Nossa mãe de volta Muito obrigado Amo a senhora Mãe Amo a vocês Lindo momento De emoção Nessa noite Mais alguém Da família Antes do seu Mendes Mais alguém Da família Vamos receber A Patrícia Podem aplaudir Bom Não sou da família Como a maioria Conhece aqui Mas A pedido dela Também Que me pediu Esse momento Porque Eu estive Na semana Mais difícil Desse processo A convite Do Mendes Passei Uma noite Com ela Depois Me revezei Com a Vanessa De ficar um dia Com a Iracy E no dia Em que Os médicos Anunciaram Que ela teria Que ser entubada Eu estava lá Até então Claro Me perguntaram Até a pouco Então não estava Com medo Eu digo Medo não Eu estava Já com uma Carga De tristeza Pelos meus amigos Que tinham partido Entre eles Os pais do Renan Que está aqui com a gente E de repente Ver a Iracy Naquele processo Eu tinha que me fazer Mais forte Do que eu Estava sendo ali E ainda Com uma Baita responsabilidade De falar Para esses três homens O que estava acontecendo Toda hora Conversando Com Mendes Conversando com Clemence Conversando com Letícia Para a gente também Tentar entender Aquela situação E eu particularmente Não achava Que pelo fato De eu estar lá A gravidade Era muito grande Bom Os médicos Deram a oportunidade De ela ter um acompanhante Então não é tão grave Assim Mas algumas coisas Que eu fui vendo Até Já por essas experiências De hospitais Começaram a dar Alguns alertas Até conversei Com a Vanessa Que é enfermeira Olha Fica atenta Nessa situação Aqui Não sei o que é Mas pergunta Questiona E infelizmente Até para ela mesmo Foi um grande susto Quando a gente ouviu Numa conversa paralela O médico dizer Não tem mais jeito Tem que entubar E aí a gente já Escutando tantas histórias De pessoas entubadas E o que que acontecia Você também Toma um susto E ao mesmo tempo Eu não sabia Se eu confortava ela Para ela aceitar Aquela nova oportunidade De tratamento Ou se eu confortava ele Que para ele Ele já estava perdendo A mulher E Fomos Conseguimos Acompanhar A gente ainda viu Algumas coisas Laira Quando você estava Na UTI E é muito dolorido Isso tudo Para a gente Mas graças a Deus Graças a nossas orações Não vou dizer Que não foi por graças Que os outros Não tiveram essa oportunidade Eu acho que cada um Tem um merecimento E tem um propósito E eu acredito Que esse propósito Para ir a si Dessa segunda oportunidade É que é essa nova caminhada dela É dela dar esse testemunho de vida Alguma coisa precisava acontecer Com a ir a si Com a família Com nós Com todos nós Precisávamos vivenciar Algo tão importante Para também Dar um sinalzinho Na gente E a gente vê Que ainda Esse processo Ainda está acontecendo Perdi muitos amigos Pessoas Muito próximas De mim Em tempo Assim que Assim que a ira Se internou Um atrás do outro E a gente ali Naquela Corrente de oração Por aqueles Que ainda estavam lutando E para mim É uma gratidão imensa Sempre Falei isso Para vocês A maioria Aqui É da área Missionária Imaculada Coração de Maria São pessoas Que vivem A minha vida Também E ter essa oportunidade De estar com você Para mim Foi muito importante Muito significativa De estar com você De ter Ter tido a oportunidade De tentar te ajudar Nem que fosse Nem que fosse só Com a minha presença Lá E que Deus Possa Cada vez mais Te abençoar Abençoar A tua família Para que a gente Tenha mais Outras oportunidades De conviver Ao seu lado É o que eu desejo Para ti Nesse momento Do teu aniversário Dessa tua vida Celebrada Que é tão importante Para você Para sua família E para todos nós E nesse momento Tem uma pessoa Que não poderia faltar A essa festa A essa celebração E tem umas palavras E algo a dizer Sobre tudo isso Que aconteceu Na vida da dona Iracy Pelo qual motivo Nós estamos aqui Celebrando nesta noite Vamos receber Com os aplausos De vocês A senhora Dilvana Que foi a fisioterapeuta Da dona Iracy Boa noite Todo mundo Eu não sou sozinha Que fez esse milagre Eu queria chamar A Jéssica A Méssia E a Alessandra Aqui comigo Meu nome é Dilvana Eu sou a fisioterapeuta Que ficou encarregada De presenciar Esse milagre Todas as vezes Que eu via O seu Mendes Eu dizia Muito obrigada Por ter feito Eu presenciar O milagre Quando A dona Iracy Chegou para mim Diante Os sete anos De fisioterapia Que eu tenho Eu disse Meu Deus Eu não vou conseguir Debilitada Não andava Prostrada Numa cama Eu falei Senhor Faz de mim Um instrumento Na tua mão E faz eu dar O meu melhor Porque Aqui Eu sei que Tem que ser A tua mão E várias vezes Eu chegava Na casa Da dona Iracy A dona Iracy Estava triste Desmotivada Não vou conseguir Não Vai conseguir Com aquele jeito Meio louco Que eu era Da sua Não vai conseguir Vai conseguir Várias vezes As meninas Comigo Essas meninas É uma equipe Fomos uma equipe Eu não vou dizer Que o mérito é meu O mérito é de todas nós Que estamos aqui Foi luta Mas o senhor disse Que sem luta Não teria vitória E a vitória está aqui Porque Para mostrar Que Deus É Deus Porque quantas vezes A gente achava Que essa mulher Não ia ficar Entre gente E está aqui Eu digo Dona Iracy Eu procuro Uma unha torta Nessa mulher Não tem Eu não deixei nada Torta Deixei torto Alguma coisa Então gente Sem mais Eu estou aqui Para agradecer Agradecer As meninas Que se deram Se jogaram Seu Mendes Obrigada Por ter embarcado As minhas loucuras Porque eu era louca Seu Mendes Dizia que eu era doida Eu botava Dona Iracy Para andar A escada O que que a Iracy Faz aí em cima Meu Deus A dona Iracy Esculhambando Porque o quarto Estava bagunçado Não sei o que Subindo a escada Todos os dias Eu dizia Hoje a senhora Vai mais um pouquinho Hoje a senhora Vai mais um pouquinho Quando ele mandou Um vídeo para mim Que essa mulher Estava andando Lá fora Puxou no cachorrinho dela Eu chorei Eu disse Senhor Obrigada Muito obrigada mesmo Obrigada Dona Iracy Por tudo Por ter acreditado No meu trabalho O trabalho das meninas Que também fizeram melhor E eu só quero desejar Muita saúde Que Deus abençoe a sua vida Essa caminhada Que a senhora viva Mais uns 50 anos Peraí que eu chegar Nos 50 A gente pede mais 50 Para de ser egoísta Não pode ser assim não Não pode pedir muito não Pede 50 Metade Metade Depois vai mais 50 Bom gente É isso Obrigada Obrigada A família Letícia Também Que estava ali Põendo-me essa loucura Acho que às vezes Ela diz Essa física não é normal Mas está aí Está entregue Está inteira Normal Fabricação original Consegui deixar Perfeito Boa noite Eu sou a técnica De fermagem Mércia Prazer Eu recebi Uma responsabilidade Muito grande No dia que A dona Iracy Entrou na minha vida Eu trabalho Há muito tempo Tenho 9 anos Como técnica Mas ela foi um milagre Na minha vida Na vida da família dela E uma grande amiga minha Que não está hoje Que eu acho que Eu acho que ela não veio Amarilha Foi ela que me trouxe Pra essa família E eu agradeço muito Porque A dona Iracy Chegou Eu quero até chorar Porque No momento que a gente Recebeu a dona Iracy Ela estava numa cama Muito inchada Eu não conhecia ela Porque eu não conhecia A dona Iracy Nem a família O senhor Mendes É uma pessoa maravilhosa A dona Iracy também Eu acompanhei essa luta dela Ela é muito forte Ela é guerreira Ela é Eu É um exemplo de mulher O senhor Mendes Então A família toda Gratidão por tudo Pela Pela responsabilidade Que deram pra gente E só isso Obrigada Oi gente Eu não ia falar Mas a única coisa Que eu tenho a falar É só agradecer Pela oportunidade De conhecer ela De conhecer A família dela E o momento Que ela apareceu Na minha vida Foi um momento Que eu estava Precisando muito E eu aproveitei Todos os momentos Do lado dela E eu só agradeço Pela oportunidade De presenciar Esse milagre Senhoras e senhores Quanta emoção Nessa noite A gratidão Traz junto com ela Uma série De outros sentimentos Dentre eles Podemos destacar A paz Que é o que a dona Iracir está sentindo Nesta noite Depois de tudo Que ela passou A amizade De ter vocês Todos aqui Nesta noite A felicidade E o amor De estar em volta A sua família Também nesse momento Com tudo isso Nós podemos Alcançar Um sentimento Considerado Nobre Que é A gratidão Então nesta noite Dona Iracy Expresse Toda a sua Gratidão Com os aplausos Da sua família E dos seus amigos Com a palavra Com a palavra A aniversariante E então meus amigos Estou muito feliz Por estar aqui Nesse momento E muito grata A Deus Por essa oportunidade De voltar Para minha família E para vocês Meus amigos Irmão em Cristo Eu Durante Organizar Esse Esse momento Eu pensei muito E comecei a escrever Mesmo não sabendo Da minha história Porque Depois que a gente Vai entubada É impossível Saber o que a gente Passa Muitas vezes Eu ouvi comentários Quando a gente Está entubada E chega alguém E fala com a gente A gente dá algum sinal Chega a lagrimar Às vezes aperta a mão Algum gesto Mas se eu fiz isso Eu não lembro Porque Quando a pessoa Está entubada Não é como se estivesse Dormindo Quando a gente Está dormindo Que você é chamada Com certeza Você acorda E na entubação Eu considero Como se a pessoa Estivesse morta E então Eu sei que eu não vou conseguir Ler todo esse texto Eu estou muito nervosa Vocês estão percebendo Estou muito emocionada Até porque Sou muito grata Hoje Minhas palavras São de gratidão Então Eu vou dar Para minha sobrinha Falar duas primeiras folhas E no final Eu tenho que me esforçar E falar Pessoalmente Porque Esse foi um propósito Com Deus Por muitas vezes Ali Meio sonolenta Eu tentava Pedir para Deus Me tirar dali Façam de contas Que a minha tia Que está falando Porque o texto A história é dela E nossa também Vem logo O ano é 2019 Mês de julho Mês de julho O mar Partiu Partiu e foi morar Para cuidar Para cuidar Para cuidar do meu pai Hospitalizado E sequer E sequer Parecia acalmar-se Parecia acalmar-se Só parecia Primeiro trimestre De 2020 A pandemia Da Covid-19 surge Tensão Tensão E se acalmaria Nos devastou Essa Essa é a sensação Ninguém passou Ileso Aquele janeiro Em Manaus E fora dela Dentre tantos Dentre tantos dilemas Vividos Por milhares De famílias Nesse país Causados Pela Covid Partilharei Neste momento O meu E da minha família Embora saiba Que jamais Conseguirei Transcrever Exatamente Ou resumir Em palavras Tudo o que vi E vivi Naquele período No dia 11 de janeiro De 2021 Dei entrada No Hospital Rio Negro Aí começou a luta Momento difícil Para mim E nesse período Minha família Sofria até mais Que eu Eu na situação Que se agravava Até chegar A intubação E minha família Como tantas outras Em desespero Sentimento Imagino eu Que De total Impotência Que perdurou Até 15 de fevereiro Data em que Tive alta Um respiro De alívio Para todos Como um bote Salva vidas Hoje 2 de novembro De 2021 Todas as minhas Palavras Se resumem Numa só Gratidão 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 pelo dom Da vida Pela oportunidade De estar de volta Ao meu lar A minha família E gratidão Por vocês Meus amigos Gratidão Pela graça recebida E por todas As pessoas Que estiveram Em oração Por mim Pois não tenho dúvidas Que foi uma grande Corrente de oração Deus não só Ouve Nossas orações Ele responde Estando em casa Por diversas vezes Ouvi eu Mendes perguntar Para as meninas Que me acompanhavam Ela está dormindo? Elas respondiam Que sim Pois estava De olhos fechados Bem quietinho Mas a verdade É que ali Continuava Clamando A Deus Para que me tirasse Daquela cama Que eu voltasse A andar Hoje Posso dizer Tudo o que pedi A Deus Ele me concedeu Depois de 5.0 Descrevi assim Porque ela acha pesado Os 50 Depois de 5.0 De anos vividos Uma vida de trabalho Fiquei 8 meses Afastada do mercado Do Rio Jordão Retornei no início De setembro Nesse retorno Confesso a vocês Em muitos momentos Fiquei sem palavras Ao receber Sentir O carinho De tantas pessoas Algumas delas Ao me ver Demonstravam Tanta sinceridade Nas palavras E no olhar Que não seguravam As lágrimas Eu apenas ouvia Emocionada Cada palavra São essas As coisas Dessa vida Que tem valor Mas não tem preço Pois não há dinheiro Que pague Tenho a plena convicção De que sou Um verdadeiro milagre 2 de novembro O dia que Deus Permitiu Que eu viesse ao mundo É também a data Que escolhi Para dar O meu testemunho E agradecer a todos Pessoalmente Pelas orações Pela força Pelo carinho E amizade Enfim Grata a todos Por tudo Agora a palavra Está com ela O agradecimento especial Que ela vai Nomear Sem ser injusta Sem ser injusta com ninguém Peço licença Para citar Alguns nomes Em primeiro lugar Minha família Al Mendes Que foi Mais que um marido Um verdadeiro Companheiro Um guerreiro Que mesmo diante De toda situação De desespero E angústia Tentou Se manter forte Até nos momentos De fraqueza Sei que a força Vinha de Deus Era ele Que estava À frente De tudo E de todos Meus filhos Kleiner E Clemens Às vezes Eu penso Como eles conseguiram Continuar trabalhando O Kleiner Na distribuidora E o Clemens No mercado Mas como eu já falei Deus estava À frente De tudo E de todos A Letícia Mulher do Kleiner Nossa Nora Que foi rocha firme Quando precisou ser A Letícia Na época Os pais delas Estavam aqui Venheram passar O final de ano Com ela E no momento Que eu fui entubada Ou até antes mesmo Ela Ela pegou o filho Pedro E entregou Nas mãos dos pais E passou Acho que até mais de mês Sem ver o filho E praticamente Eu acredito Que ela ficou Pouco tempo Na distribuidora Porque Era ela Que era ali Firme e forte Indo para o hospital E retornando Para o trabalho E trazendo as notícias Porque Ela ali naquele momento Era que tinha mais força Para dar as notícias Eu só tenho a agradecer Muito obrigada Carol Minha sobrinha Afiliada O meu braço direito No Rio Jordão E o Júlio Meu cunhado Eu agradeço Por tudo Eu sei que naquele momento Não só naquele momento Mas como eu estou falando Do momento Eu me refiro Aquele momento Vocês Era O braço direito Do Clemos Apoiando E dando força E fazendo o que fosse possível Todos os funcionários Também Eu acredito Que Ali Em momento algum Jamais Eles dariam Não Para o Clemos Para o Mendes E para toda a minha família No que precisasse Muito obrigada A todos os funcionários Do Rio Jordão Meu pai Meus irmãos Meus sobrinhos Cunhados Tios Primos E todos os parentes Que vivem distante Almi Meu cunhado Muito obrigado Você e sua família Dona Marina Alva Cunhada do Mendes Essa Me mandava mensagem Todos os dias Eu tenho certeza Que a corrente de oração Por mim Foi forte Por ela também Eu agradeço Todos os familiares Do Mendes Porque todos Estavam em oração Por mim Como tantos Doutor Orlando Obrigado pela presença Sua esposa Quero lhes dizer Que Eu não tenho nem palavras Mas eu sei Que naquele momento O que estava Ao seu alcance Ali no hospital Como médico Você fez por mim E aqui fora Por a minha família Obrigado pelo apoio O carinho E sua amizade A doutora Gabriela Amiga da Letícia Ela não estava em Manaus Nem mora em Manaus Mas através Da notícia Que a Letícia Passava para ela Ela tentava ajudar Mesmo de longe Foi uma pessoa Que nos ajudou muito Muito obrigada Letícia Por trazer A doutora Gabriela Para a nossa vida Vanessa e Jordan Meu muito obrigado Vocês ainda foram Duas noites Em casa Aplicar soro em mim E depois Vanessa Passou comigo No hospital Obrigada Vanessa Jo Não sei Estou vendo a Jo Mas acredito Que ela esteja aqui A Josiane Josiane Por muitas vezes Eu chamei no hospital Quando eu vi Uma enfermeira Vindo para mim Com aquela bandejinha Eu bem desesperada Porque não aguentava Mais ser furada Meus braços inchados Tinha um exame Que ele escolheu sangue Aqui E isso era muito difícil Eu chorava muito Desesperada E pedia que parasse Que eu não aguentava mais Aí eu chamava Jo Você sabe tirar sangue Vem tirar meu sangue Patrícia Cabral Mulher guerreira Com todos os seus problemas Mas na hora que o Mendes Lhe procurou Você não pensou duas vezes Para dar o seu sim Muito obrigado Grata O resto da vida Méssia Lisandra Jéssica não está Mas vocês estão representando ela As meninas Que me acompanharam Desde o hospital E continuam em casa Eu acredito Por mais de mês Não sei exatamente Quantos dias Mas obrigada Pelo carinho Pela força Por tudo que vocês fizeram Por mim Com a ajuda de Deus Com certeza Lúcia não está presente Mas foi maravilhosa Ao meu lado Por muitas vezes Fazia eu rir Mesmo sem querer Mila Uma prima Que veio do Maranhão O Mendes Uma vez falou A gente tem que trazer alguém Para cuidar de você Quando as meninas saírem Alguém tem que continuar aqui Pois eu não ia poder Voltar para o mercado Aí ele lembrou dela E ela foi Uma das únicas Que deu esse sim Para nós Através da Minha prima Ilse Uma irmã do coração Também Que eu amo demais E quando falou para ela Ela não pensou Nem pensou Pela distância E nem por aquele momento Que estava ainda Muito grande aqui O trauma Que estava acontecendo aqui Tanta gente morrendo Mesmo assim Ela não mediu esforço Para chegar até a mim Muito grata minha prima Um abraço Se você não está aqui Mas está no meu coração Arice Muita gente conhece Como Maria Mas para a família Arice Agradeço por tudo E por várias vezes Que você se manteve Na frente do hospital Em oração Por mim Eu vou deixar Para falar de uma pessoa Por último Porque quando eu falo O nome dela Geralmente Não tem jeito Não tem jeito É Dilvana Aquela mulher guerreira Que esteve aqui Muito obrigada Você foi Demais Na minha vida É Deus no céu E você aqui na terra Obrigada Agora Agradecer Minha vizinha Lurdete Que ela veio Mas acho que ela Não estava sentindo bem Maria Eduanda Se está presente Está não Né Essa Eu sei Que todos Estiverem em oração Mas assim Eu não podia Deixar de citar O nome Dessa Amiga Às vezes O mês levantava Três horas da manhã E dizia assim Maria Levantou já Está em oração E ela não só rezava Um terço Mas quatro terços Um rosário Muito obrigada Muito obrigada E Dona Celie Acho que ela está aqui também Dona Celie É nossa vizinha mãe Dona Celie Ali no hospital Eu vi ela Muitas das vezes Ali Quem é a Dona Celie Aí Aí Quando eu Quando eu estava No hospital Eu soube que Toda vez que o Mendes Chegava lá com o Clems Tinha uma garrafa de chá Para eles E ali Eles tomavam mesmo Mesmo nem Carendo E assim Quando eu cheguei Era caldo Era bolo Era tudo para mim Então Ela é nossa vizinha mãe E não só para mim Ali na rua As pessoas doentes Elas saiam De casa em casa Deixando o caldinho dela Muito obrigada Dona Celie Então Eu vou falar Dessa pessoa Que eu não gosto Essa Quem é a Conceição? Alguém conhece ela? Levanta a mão aí Menina Conceição Conceição Você conhece Nós duas Aqui Vem aqui Vem aqui Mulher Vem aqui Vamos aplaudir a Conceição É difícil falar dessa mulher Principalmente quando eu estou Num momento difícil Porque Às vezes Ali no hospital Eu achava estranho Quando eu já estava assim Acordada Eu digo Será por que ela não vem me ver? Alguma coisa está acontecendo E assim Eu achava que Muitas coisas estavam escondendo de mim Com certeza estavam Mas aí Quando eu saí Eu soube que ela pegou o Covid Pela segunda vez Aí eu disse Está explicado Por isso que ela não apareceu Mas também Quando ela melhorou Mesmo escondida Ela entrou naquele hospital Disfaçada E conseguiu entrar duas vezes Agora o doutor Alana está sabendo Então Ela entrou ali E essa é uma pessoa Que eu tenho como irmã Eu não sei nem se alguém tem ciúme por isso Mas que tenha Nunca vai deixar de existir Esse amor e o carinho que eu tenho por ela Porque ela sabe disso Como somos amigas E é importante Somos irmãs Meu pai é irmão da mãe dela E a gente foi criada praticamente junto Por isso é a nossa amizade E quero agradecer Não somente a Conceição Mas o Zimar Évely Évely Se eu pudesse trocar Aquela teu propósito Eu trocaria E ficaria no seu lugar E todos aqui Que fizeram um propósito Por mim Promessas Porque são nomes diferentes Mas com o mesmo significado Então eu agradeço A todos vocês Que fizeram uma promessa Um propósito Tá bom Muito obrigada Por tudo E gente Quando eu estava no entubado Eu acredito que era entubada Porque eu não consigo lembrar Exatamente o momento Que eu estava Tendo aquelas visões Eu não sei se era visões Se era sonho Eu não sei exatamente o que era Eu só sei o que Era muito real E que pra mim Foi tudo positivo Tudo aquilo que eu vi ali Eu vi como positivo Então eu separei Assim Quatro passagens Que eu vi Assim E que me chamou Muita atenção E eu não poderia De dar esse testemunho Porque esse aqui Vai ser o meu testemunho É Tem uma família Aqui no bairro Ela é da Assembleia Eles moram na rua 15 de Julho Pra quem conhece o bairro Sabe onde é essa rua E essa família Eu via ela ali Em frente do rio Ali no Rio Jordão Onde fica a gaiola do gás Ali era uma rampa E essa família Assim ela montou Como se fosse um palco E ficou ali na frente E era muita gente Como se estivesse aqui Tipo uma celebração Mas quem estava À frente daquilo ali Era aquela família A filha dela Ela cantava Muitos louvores Pra mim E através dos louvores Que eu ouvia Eu conseguia me acalmar E dormir Através dos louvores Então Hoje ela não está aqui Porque eu perguntei Pra nora dela Ela disse que ela tinha viajado Mas eu vou com ela E vou falar Tudo que eu vi com ela Quem era a cabeça Era eles Então aquilo pra mim Me chamou muita atenção Ela ficava noite e dia Todos saiam Mas ela permanecia Naquele local Outro foi com as irmãs Todas as irmãs Até mesmo as irmãs A irmã Aparecida Que não está mais Entre nós Quem é da área missionária Conhece as irmãs franciscana Então Já na minha casa O Mendes tinha feito assim Tipo um galpão assim Mas era aberto E ali eu via muitas pedras Não tinha nada de casa Só era pedra Cada uma mais bonita E eu deitada E aí elas chegavam Todas as seis horas da tarde E elas ficavam ao redor Elas ficavam em círculo Ali ao meu redor E começavam a fazer as orações Aí quando elas terminavam Elas ficavam um pouco em silêncio E saiam de uma por uma Penduravam o objeto E cada um tinha um significado Daquele objeto Eu não lembro Já tentei lembrar Mas não consigo Mas eu lembro de um Que foi da irmã Sueni Ela levou um pássaro E esse pássaro Todas as cinco horas da manhã Ele cantava E era pelo canto do pássaro Que eu acordava Então isso eu acredito Que é algo que Deus estava me mostrando Como eu iria sair daí Da família dela Eu vi a família dela em peso Ali Eles tinham vindo todos para Manaus E quando ela chegou Ela não ficou na casa da Conceição Ela ficou na minha casa Eu estava ali numa enfermaria Equipada de tudo E minha casa ficava assim do lado Aí ela chegou E ficou ali E teve uma noite Que eu passei muito mal Eu senti aquela Coisa assim Aquela Como é que se chama Tipo uma secreção Isso no que eu estava vendo E lá tinha A Mércia estava lá presente Nesse sonho E ela estava tentando Tirar aquela secreção Da minha garganta Que aquilo estava me sufocando E o Mendes ali Desesperado Para trocar o meu plano O plano de saúde E a Cleia Não sei se ela está aqui também A Cleia era Que estava à frente ali No computador Tentando trocar Trocar esse plano Inclusive a Cleia Ela era uma das pessoas Que tomava de conta De uma equipe Eram pessoas jovens Que a Cleia organizava ali E não conseguia Esse sonho foi tão real Que quando eu saí Que eu comecei a falar Eu perguntei da Conceição Conceição, a Tia Lita Estava em Manaus Ela disse não Quem era para estar aqui Quem era para vir Era a Miriam A Iriane Só que por causa da pandemia Ela remarcou a passagem Aí eu vi minha tia chegar Com ela ali Ela sentadinha na cadeira Com a perna cruzada Como ela gosta de ficar E com o terço na mão Mas nem um minuto Ela levantou a cabeça Para me olhar E ficou ali Rezando por mim E a Conceição falou Mãe A senhora fica Que eu vou acompanhar A Iracir Eu e o Mendes Vou para o hospital E a Conceição Em vários momentos Ela tinha assim Uns balões E quando eu tinha uma melhora Era a forma De ela avisar para todos Ela estourava os balões E saia aquele monte De papelzinho Prateado Era muito assim Para mim Foi muito forte isso aí E por último Que esse Esse veio para me tirar Do leito Do leito Eu vi Jesus Jesus veio Eu falo Eu me arrepio Foi muito forte Quando eu vi Jesus Eu vi Jesus Em um barco Ele não se aproximou Do meu leito Ele não me falou nada Mas não precisa Ele falar Para ele fazer o milagre A gente sabe Que ele faz Eu via Santa Luzia Eu via Eu via Santa Luzia Mas eu via em foto Eu via Uma imagem Jesus diferente Eu via ele Ele no barco E ele veio para me tirar E ele me tirou Graças a ele Eu estou aqui Mais forte Com gratidão Podem aplaudir O milagre Iracir Está curada Bom Boa noite Eu sou a Conceição Sou conhecida Como chorona Né? Mas Acompanhei Esse milagre De perto Junto com os meninos E o Mendes Letícia Toda noite Toda noite Eu passava E aquela casa Estava vazia Porque para mim Sem ela Lá estava vazia Né? Eu fiz o que pude Mas sou assim Fraca Tenho Uma fé Que me segura E Tive um grande amigo Que eu me espelho Né? E eu acho que Todo homem Que está aqui Deveria Se espelhar Nele Que ele foi Um gigante Eu deveria Muito falar Da Iraci Mas vou falar Dele Que eu estava Ali do lado E vendo Tudo o que ele Fez O sim Dele O sim Para Iraci Ele foi Um verdadeiro Esposo Como todo Homem deve ser Conduziu O mercado Rio Jordão Sem esquecer Dela Um minuto Então ele Ele apoiou Os filhos Como É muito Difícil Ver Eu sei Que família É isso O Mendes Foi um grande Exemplo De marido Para mim Um grande Exemplo Para quem Pôde ver Para quem Pôde acompanhar Dia e noite Ele estava Pronto E a Iraci Como ela fala É minha irmã Então se ela Não estava Perto Era tudo Muito difícil Mas ver Alguém lutando Tanto Para que ela Estivesse De volta Aumentava A minha fé A minha esperança É isso Gente Obrigada Por tudo Ela falou De cada um Que está por aqui Ela sonhava Ela sabia Que era a corrente Que estava grande De oração Por ela E a gente pedia De um amigo E um amigo Já pedia Para outro E assim Foi crescendo Essa grande corrente E o milagre Está aqui É isso Obrigada Te amo Então todo esse testemunho Eu convido a dona Iraci Para sentar Por mais um minutinho Fiquem todos à vontade Já estamos Encerrando Então como foi narrado Aqui pela sobrinha Da dona Iraci A Arice Foi narrado Tudo que a dona Iraci Viveu E por esse motivo É que nós estamos Celebrando Nesta noite O aniversário Dela Esta oportunidade Estamos celebrando Com muita gratidão Por tudo Que ela viveu E hoje Está aqui Nesta noite Para agradecer A Deus E a todos Como ela fez Pelo momento Difícil Que passou Mas agora Passando Tudo isso Ela está Muito feliz Então vamos Então vamos dar Continuidade Porque ela tem Aqui um vídeo Ainda para passar Para encerrar Essa parte Tem algumas imagens De tudo isso Que foi relatado A qual nós vamos Passar agora Esse vídeo Que também Mostra Toda essa fase Da dona Iraci Que ela Está aqui Celebrando Nesta noite Não para nós Nos entristecermos Mas tudo isso Foi mencionado E testemunhado Para nós Sabermos O quão grande É o nosso Deus E o quanto Ele tem o poder Para reverter Qualquer tempestade Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Este rio que emana Lá da cruz Do lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Não ter saída Não ter saída Aquilo que parecia Todas as vezes Que quando estávamos No fundo do poço Nos sentindo Abandonados Angustiados O Senhor Veio em nosso socorro Eu sou um milagre Eu sou um milagre A minha vida é um dom Eu sou abençoado Eu sou abençoada Abençoada por Ti Por tudo Tudo que me favorece E vem da Tua parte Tudo bem que vem da Tua parte E me favorece Senhor Muito obrigada Meu Deus Mas é certo Que muitos E muitas Vivem situações Difíceis Impossíveis Na sua vida financeira Na sua saúde Trazendo no corpo No físico No emocional Uma enfermidade É certo Senhor Que muitas pessoas Hoje estão Padecendo Senhor Padecendo nessa vida No vale de lágrimas No vale da morte Sim, pessoas que já foram E receberam um decreto de morte Um tempo De vida Como aquelas pessoas Que vão até um consultório médico E o médico infelizmente Precisa dizer a pessoa Que ela tem tantos meses de vida Pessoas que já tem o decreto Já tem um papel Uma condenação à morte Senhor, nós acreditamos em Ti E nem a morte É capaz de vencer-te Vencer o amor Que o Senhor tem por nós Que é capaz De curar De libertar De nos tirar Do fundo do poço Dos vícios Do pecado Senhor, nós confiamos em Ti Porque nunca haverá noite Problema Tragédia Perda Enfermidade Que possa impedir A esperança A esperança que Agora nós pedimos Que o Senhor alimente em nós Fortifique em nós Dá-nos a graça Senhor De acreditar Que a cada dia Espera por nós Um milagre Dá-nos a graça De acreditar Senhor Aumentar a nossa fé Especialmente dos corações Que estão Vivendo crises De fé Conflitos de fé Dá-nos A graça De acreditar Senhor Que tudo é possível Para Ti E após recebermos Todas essas graças Todos os benefícios Que vêm da Tua parte Nós pedimos Usa-nos Unge-nos Capacita-nos Senhor Para Te servir E testemunhar O quanto o Senhor É poderoso É maravilhoso Usa-me Senhor Usa-me Senhor Usa-me Sou o Teu milagre Usa-me Eu quero Te servir Usa-me Sou a Tua imagem Usa-me Usa-me Oh Filho de Davi Podem aplaudir O nosso Deus Por esse milagre Mais forte E quando a dona Iracinos Procurou A nossa empresa Chama Befei Eventos Para fazer esse evento E ela não me falou Muita coisa a respeito A única coisa Que ela me falou É que eu não poderia Dimensionar Deixar de mencionar Queria que vocês Olhassem para cá Essa frase E quando ela Me pediu isso Eu disse Vem uma festa Cheia de emoção E gratidão Esta frase Eu sou um milagre Foi a frase Que ela me pediu Para não esquecer E eu coloquei aqui Em destaque Dona Iracy E vendo todo esse testemunho O meu coração Se alegra E é grata a Deus Pela sua vida E só mais uma vez Eu gostaria De pedir Que ficasse de pé Nessa noite O doutor Orlando Que foi o Podem ficar de pé Todos E levante a mão O doutor Orlando Que foi o médico Que cuidou Da dona Iracy Com toda a sua equipe Cadê o doutor Orlando Doutor Orlando O senhor gostaria De mencionar Algumas palavras Doutor Orlando Eu tenho certeza Que o milagre Foi de Deus Mas a sua missão Não foi fácil Então vamos tentar Falar alguma coisa Aqui Boa noite a todos Boa noite Dona Iracy O Kleiner falou Que Eu estou sem palavras Primeiramente Mas ele falou Que eu tive Uma atenção maior A senhora Ou algo do tipo E saiba que A minha amizade Por ele Mesmo a gente Ter se distanciado Os meus amigos A família dos meus amigos São muito importantes Para mim A amizade Que eu tenho As amizades Que eu tenho São contadas No dedo E saiba que Tudo que eu fiz Pela senhora Não foi mais nada Do que minha obrigação Como médico Naquela época Foi tudo uma loucura Muita gente Veio Muita gente morrendo E Confesso para a senhora Que Naquele momento Vendo a senhora afundar E a gente Na linha de frente Lutando Às vezes a gente Acaba perdendo Um pouco a fé Porque Era uma doença Nova Tudo muito novo E a gente Tinha medo Nós somos seres humanos Apesar de tudo Mas Ver a senhora Hoje aqui Acredito que Qualquer pessoa Que não acredita em Deus É impossível Porque a senhora Realmente é um milagre E eu fico muito feliz Por estar presenciando Tudo isso Ver a senhora de pé Para mim Está sendo Eu estou muito surpreendido De verdade Eu queria agradecer Também ao Kleiner Por essa oportunidade Pela senhora E eu não Eu não fiz mais Do que a minha obrigação É isso que eu queria dizer Pouca coisa que eu fiz Ver a luta Da família do Kleiner Para mim Também foi Foi Assim Acho que é isso Eu não estava preparado Para esse momento Mas é isso Podem aplaudir mais forte Muito obrigada Doutor Orlando Parabéns pelo excelente trabalho Com toda a sua equipe Permaneçam de pé Porque Entendem né O tanto motivo Para celebrar Esse momento Que não foi fácil Mas Deus deu a vitória Para a dona Iracy E é por isso Que nós estamos aqui Nesta noite Em gratidão a Deus Por essa vitória E agora Já acabou? Já acabou as emoções né Um pouquinho delas Por quê? Para selar essa história Permaneçam de pé Para selar essa história Com um maravilhoso Final feliz Eu convido a todos Para um alegre E caloroso Parabéns Todos em seus lugares Podem Eu convido aqui A dona Iracy E seus filhos Se posicionarem aqui Na mesa do Na mesa principal Dona Iracy Seu esposo E seus filhos Por trás ali Do bolo Dona Iracy Vamos cantar os parabéns 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 Para você Mais forte Mais bonito Aplausos Aplausos Bem forte Ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Ela merece Vou perseguir Vou perseguir O sonho mais lindo Aja amor Aja amor Aja amor Na colmeia dos teus sonhos Quero ser teu cantador Aja amor Aja amor Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador Aja amor Aja amor